Olá meninas, olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo que é o Maquia e Fala Então eu estou de pele limpa e nós vamos fazendo a maquiagem e conversando Então vamos lá, primeiro eu vou começar com esse produto aqui Que ele é o Ultralight Hidratante Facial da Neutrogena E aqui fala que ele é um hidratante com proteção solar fator 30 Pra pele mista a oleosa Bom, vou começar, eu estou testando ele, eu comprei ele lá em Brasília Então, não tenho opinião formada ainda sobre o assunto Estou muito incomodada ultimamente, sabe, com essas marquinhas de espinha Estão saindo várias espinhas aqui no meu rosto, aqui interna Claro que não é como eu tinha antes, né Porque a minha espinha era de quarto grau, parecia furúnculo Não sai mais espinha como antigamente Mas tá me incomodando, eu tomei o Roacotan há quatro anos atrás E tá me incomodando essas espinhas, essas manchinhas E principalmente essas cicatrizes de espinha no meu rosto, essas marcas Então eu já marquei com dermatologista pro mês que vem E eu tô doida pra chegar logo essa consulta Porque eu tô querendo tomar o Roacotan de novo Claro que eu vou perguntar pro doutor se ele vai me autorizar, né Mas eu tô querendo tomar muito, gente Eu não tô aguentando mais Eu tenho várias coisas pra conversar com vocês Uma é sobre o nosso especial Que está um sucesso Gente do céu, eu tô muito feliz com o sucesso do especial Muita gente pode olhar assim Nossa, mas você tá fazendo festa com tão pouco Porque pra muitos pode ser pouco Pode ser pouco Mas pra mim, gente, é uma vitória Sério, é uma conquista muito grande Tá me dedicando esse mês pro blog Porque eu sempre tive vontade de fazer isso E pra mim é uma conquista muito grande Bom, eu vou passar agora essa base da Mary Kay Que a minha é pra pele oleosa Essa aqui é a Time Wise Vou passar com a mão mesmo Pois é, gente E aí o especial tá um sucesso Hoje mesmo eu tô gravando pra poder ir ao ar Porque não tem nenhum vídeo gravado, nem editado Tá na maior correria Eu não tô conseguindo fazer outra coisa Gente, como dá trabalho Gravar vídeo assim todo dia Meu Deus do céu Ainda mais eu que tenho milhares de coisas pra fazer E tipo, eu não tô de férias do serviço E nem... Eu tenho dois serviços Então eu não tô de férias de nenhum dos dois Só o da faculdade Então tá corrido, viu? Hoje mesmo Agora são as dez e pouco da manhã Tô gravando pra editar, pra postar E correr pro serviço que eu entro duas horas Então tá muito corrido Mas eu quero agradecer a todos vocês que estão participando Que estão aí comentando Gente, muito obrigada Nossa, cada comentário é uma vibração aqui em casa Vocês precisam ver Cada inscrita no canal Gente do céu É muita alegria É muita festa Então assim, muito obrigado por estarem participando Realmente tá fazendo muita diferença E lembrando que vocês que estão participando aí Tá rolando o concurso Que no final do especial Vou escolher cinco pessoas que mais participaram Aqui no canal, no blog Na fanpage Deixando comentário Compartilhando Essas cinco pessoas Vão ganhar um mimozinho Do intervalo up Então, não deixe de comentar Às vezes você assiste Mas não deixa o comentário Comenta, participa Porque assim você vai poder estar Concorrendo aí A ser uma das cinco leitoras que mais participaram Certinho? Nossa, gente Hoje eu tô numa preguiça Que vocês nem imaginam Tô muito cansada Cheguei de viagem Vocês não tem noção De como a minha casa está Vocês não tem noção Minha casa tá uma zona Cheguei de viagem Meu Deus do céu Vou passar o corretivo agora, tá? Esse aqui é o Estúdio Finish Da MAC É o NC30 A minha cor E com um pincelzinho assim Eu vou Aplicar bem pouco Porque outra coisa que está incomodando na minha pele São essas marquinhas de expressão Essas linhas de expressão E nosso Deus Tá me incomodando demais Então passo pouco Corretivo Já pra Não ter o que Acumular Então Passei o corretivo E aí, gente Me conta Como está sendo O início de ano de vocês Já começaram a cumprir as metas De fim de ano Conta aqui pra mim Vamos conversar Porque eu estou Muito empolgada pra esse ano Apesar de Eu ter muita coisa pra fazer Eu tô muito empolgada Mas vamos ver, né? Como vai ser Eu vou usar esse pó aqui Que eu ganhei da Da Glambox, tá? Que é o Body Ou Graph Eu estou testando ele Eu nunca tinha visto essa marca E não tem nem Ah, tem aqui A minha cor Eu acho que é 45 Gente Eu não conheço essa marca Eu nunca tinha ouvido falar Daí eu tô testando Pra ver como é Se alguém Já conhece Me conta aqui Que pó é esse Que eu ainda nem pesquisei sobre ele Mas Sorte que deu assim Mais ou menos a minha cor Então Tô usando aqui pra ver como é Fui pra Brasília Lá eu gravei vários vídeos pra vocês Então Já estou Com alguns vídeos prontos Pra o mês de fevereiro E é assim Gente Quem não tem tempo Tem que ir se organizando Pra não manter o canal De atualizado O blush que eu vou passar É o de sempre, né? É esse bronzer Da Milani O meu é na cor 1 E ele é bem grandão Olha Tamanho da palma Da minha mão E eu já tenho Há muito tempo Mas Não acaba nunca O meu já até caiu a tampa Tá horrível de carregar isso Mas eu amo esse Bronzer Gosto muito Eu não sei nem por que Que eu passei o bronzer agora Gente Tô louca Acho que é porque Eu tô preparando a pele E passou batido Mas agora eu vou terminar Que era pra eu ter Feito o olho primeiro Pois é, gente Então é isso Eu vou passar na sobrancelha Essa caneta Que eu A primeira vez que eu vou passar ela Da Candice Berenice E eu Achei muito interessante Na loja Resolvi comprá-la Em Brasília E vamos ver Como Vou me sair com isso aqui Confesso que É algo bem novo pra mim Porque eu tô acostumada A passar sombra Nossa O legal disso aqui É porque É bem fininho É bom e é ruim Ao mesmo tempo É bom porque fica bem natural Mas Acredito que vai demorar Um pouquinho Pra passar Ó, gente Tô gostando Dessa caneta aqui Viu Testar a duração Tudo mais Eu tô achando interessante Tá ficando bem natural Vou passar uma sombra Aqui rapidinho Vou usar essa paleta Aqui Que eu gosto muito Da Catarina Hill Fazer só um esfumadozinho Marrom mesmo Porque Sabe Aquela maquiagem básica Fiz uma esfumadinha Eu vou continuar A sombra Mas eu esqueci De passar o hidratante Labial No início Então vou fazer Agora Vou passar agora Esse hidratante Labial Gente Ele é ótimo Ele é esse aqui Da Lip Ice Eu recebi também Na Glambox Além de hidratar Ele deixa um pouquinho Com cor Os lábios Agora com o dedo Eu sou tão desorganizado É explicado Não tá fácil Não tá fácil não Ah Esqueci de pegar Pois é gente Eu queria pedir Duas opiniões De vocês Tá Enquanto eu passo A minha sombra Marrom Aqui embaixo Eu queria pedir Aliás Aliás Então Como eu ainda não consegui Fazer A madeira Tá bem Sabe Ampla Então eu gosto De pregar uns tecidos Alguma coisa Na penteadeira Pra não ficar Tão Vago Só que Esse tecido Que tá pregado Aqui Já tem muito tempo Eu já tô Meio que enjoando Dele Então Me dá Algumas ideias De como eu posso Decorar Assim A madeira Na minha penteadeira Deixa aqui Nos comentários Que Quando eu decidir O que eu vou fazer Eu gravo Pra vocês Falando Eu gosto De passar Uma sombra Marrom Aqui embaixo Porque Meu olho é pequenininho Então eu passo Embaixo E No olho Eu gosto De passar Um lápis Beige Esse aqui É da Maybelline A primeira Opinião Que eu quero De vocês Ideia De vocês É Do Da penteadeira E a segunda É Envia comentários Pra mim De sugestões De vídeo Tá Pra eu poder Tá gravando Pra fevereiro Porque Né Opiniões Sugestões Sempre são bem Vindas De rímel Eu vou passar Esse aqui Que eu tô Testando Também Que é Telescope Máscara Da L'Oreal E é Bem fininho Olha É bem fininho Deixa Bem Alongado Os fios Batom Vou usar Vou usar Esse aqui Da Vult Que é A cor 40 Ele é Bem Cor de Boa Muito lindo Esse batom Eu gosto De batons Assim Mais Sabe Fechados Uns tons Assim Mais nude Só que Com cor Ao mesmo tempo Acho que Fica muito Chique Olha Então é isso Gente Dei uma borradinha Aqui Que coisa Mais No stress Então era isso Gente Eu espero que vocês tenham gostado Aqui da maquiagem Do bate papo Conversa aqui comigo Pra gente Se conhecer melhor Vocês me conhecem Um pouquinho Mas Eu não conheço vocês Então queria muito Bater esse papo Com vocês Conta pra mim Deixem sugestões De vídeos Conta o que vocês Estão achando especial Porque Ainda dá tempo De melhorar E Tudo que vier Pra crescimento Pra melhorar Pra Sabe É Deixar o blog Mais pra cima Ainda É super bem vindo E eu quero agradecer O carinho De cada um de vocês Que estão participando Aqui comigo É super importante E especial Pra mim E essa foi a minha maquiagem Pro dia a dia Que eu vou sair assim A maquiagem É Ao mesmo tempo Que é simples É bem elegante Porque esse rosê Deixa esse Esse tom Mais elegante Sabe Um pouco de brilho Mais bem discreto E esse batom Ainda fechou Com chave de ouro E é isso pessoal Um super beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau